Vá, vai! Bora! Olha-se assim dispensado Que ela pode lhes confiar Não diz o sorriso maldado Pois ela não vai estar Se ela ainda por solteira Dá-lhe um passo atrevido Ela entra na brincadeira E o caso está resolvido Eu quero ouvir todo mundo! A mulher tem boa perna Bonitas e cuneadas Se não fossem tão bonitas O homem não lhe olhava A mulher tem boa perna Bonitas e cuneadas Se não fossem tão bonitas O homem não lhe olhava Vamos ao sol, bora! Vamos ao sol, bora! O deserto! Está bonito, está bonito, bora! As pernas ficam de lado Fica atenção do bandido Se ela tiver namorado Fica o carro formido Fica o carro formido Se não fossem tão bonitas O homem não lhe olhava A mulher tem boa perna Bonitas e cuneadas Se não fossem tão bonitas O homem não lhe olhava Bora! A mulher tem boa perna Olha! Tem boa perna Tem boa perna, tem! Ali aquele homem está a dizer que é malada A malandro Tem boa perna 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 As pernas ficam de lado Diz a canção do bandido Se ela tiver namorado Fica o carro formido Entramos da brincadeira Boas pernas de alguém Bonitas e toniadas Tudo isto a mulher tem Eu quero ouvir como é que é A mulher tem boa perna Bonitas e toniadas Se não fossem tão bonitas O homem não te olhava A mulher tem boa perna Bonitas e toniadas Se não fossem tão bonitas O homem não te olhava Ora pessoal, também vos digo uma coisa Com mulheres com boa perna O que é que a gente faz agora? Vamos lá! Tudo certo! No tempo da minha avó Namorava-se a lareia Enquanto não desce o nó Só com o pau de cabeleira Quero ouvir como é que é É que a gente faz agora Namorar agora é bom Dentro da primeira hora Está-se a provar o batom Está-se a provar o batom Está-se tudo a quem se adora Perguntamos se foi bom Foi bom ou não foi? 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 O que é que a gente faz agora? Tudo certo! No tempo dos nossos pais A janela de cima e nua A noiva trocar mais Com o noivo no meio da rua O que a gente faz agora Namorar agora é bom Dentro da primeira hora Da-se-provar o batom Da-se-provar o batom Da-se tudo a que se adora Perguntar-o se foi bom O que a gente faz agora Perguntar-o se foi bom O que a gente faz agora Oh, muito obrigado Boa Também que vocês já estão a animar Que está um bocadinho frio Se vocês forem dançando Já não apanha tanto frio, não é verdade? Eu não tenho Eu não é? Bem, agora como eu vos enganei Em vez de tocar uma música Toquei duas Agora vou tocar uma assim mais maneirinha Que é para vocês descansarem as pernas Está bem? Venham lá todos dançar, bora? Olá, boa noite Oi, boa noite Tudo bem? Tudo bem? Como é que estamos? Tudo bem Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Hoje vamos uma partida É verdade É verdade Hoje vim cá É? Não é nada grave com ela Não, é só uma virosinha É? Sim Ah, pronto E também Já vai estar Em breve já está bom Para a semana já está bom Já está bom Seja bem-vindo Obrigado Agora volta amiga Hoje eu vou lá na vossa casa Quando acabar o baile Vou à casa de cada um É tipo as janeiras Vou de porta em porta Que é para receber uns repassados Choriças Pão alentejano Pão algarvio Isto aqui dá de tudo Vamos lá Esta é bonita Bora Vamos lá Quero ver tudo vai dar Bora Hoje eu vou na sua casa Me espere em um portão Coração de sal do mar Coração de sal do mar Um mundão de solidão Juro que me arrependi Falta você perdoar Não aguento essa saudade Esse amor vai me matar Sou passarinho que vou voar Querendo voltar pra mim Na escuridão da noite Bem longe dos seus carinhos Eu já procurei abrigo Nos braços de outra pessoa Vê se não brincar comigo Se você ama, perdoa Bora Ai que rica a torna Hoje eu vou na sua casa Me espere no portão Me espere no portão Coração de sal do mar Um mundão de solidão Juro que me arrependi Volta você perdoar Volta você perdoar Não aguento essa saudade Esse amor vai me matar Sou passarinho que voa Querendo voltar pro ninho Na escuridão da noite Bem longe dos seus carinhos Eu já procurei abrigo Nos braços de outra pessoa Vê se não entrar comigo Se você ama, perdoa Eu já procurei abrigo Nos braços de outra pessoa Vê se não entrar comigo Se você ama, perdoa Eu já procurei abrigo Nos braços de outra pessoa Vê se não brincar comigo Se você ama, perdoa Vê se não brincar comigo Se você ama, perdoa Se você ama, perdoa Não sei se perdoa Será que perdoa? É melhor não perdoar Depende do erro Depende do erro Eu já procurei abrigo Eu já procurei abrigo Pois é, meus amigos Há vezes, às vezes A saudade acontece, na verdade A saudade que é um sentimento Tão português Vamos a isso A saudade aconteceu Há pouco, quando pintaram Os olhos presos nos meus Há pouco, quando pintaram Os olhos presos nos meus Quantos segredos contaram Quantas coisas revelaram Dessa confissão, meu Deus Quantos segredos contaram Quantas coisas revelaram No silêncio, disse a Deus Para aí! Tudo na nossa! Há pouco, quando tem moças Duas lágrimas rolaram Há pouco, quando tem moças Duas lágrimas rolaram Terremelentes silenciosas Deslizaram caprichosas E nossos beijos chelaram Terremelentes silenciosas Deslizaram caprichosas E nossos beijos chelaram Há pouco, quando partiste Todo o céu emagreceu Todo o céu emagreceu Há pouco, quando partiste Todo o céu emagreceu Ainda bem que tu me não viste Formou-se uma nuvem triste Jorou-se e deixarei eu Ainda bem que tu me não viste Formou-se uma nuvem triste E a saudade aconteceu Vamos só, bora! Há pouco, quando ficaram Teus olhos presos nos meus Há pouco, quando ficaram Teus olhos presos nos meus Quantos escritos guardaram Quantas coisas revelaram Sem confissão, meu Deus Quantos escritos guardaram Quantas coisas revelaram Em silêncio disse adeus Quantas coisas revelaram Matalada 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 À pouco, quando tem moças, duas lágrimas rolaram E à pouco, quando tem moças, duas lágrimas rolaram Terminantes silenciosas desliçaram caprichosas E nossos beijos pararam Terminantes silenciosas desliçaram caprichosas E nossos beijos pararam Para o sol, bora! A pouco, quando partiste, tudo o céu me regreceu A pouco, quando partiste, tudo o céu me regreceu Ainda bem que tu não viste, formou-se uma de bem triste E a saudade aconteceu E a saudade, tudo o céu me regreceu Agora está mais uma para vocês, boa! Obrigado! 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 Bom, 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 bom! Obrigado! Obrigado! Diz Steven F Answers Português E não lhe sai de ideia Se um ungido em sua aldeia Que há tanto tempo não vê Na Suíça, na Alemanha Na Bélgica, na Holanda Na França e no Canadá Português é coração Orgulho de uma nação E não esqueces que eu deixo lá Canta, canta, passarinho Vai cantar para o imigrante O povo deixaste o ninho Deixo vê-lo o seu cantinho E hoje chora a instante Canta, canta, passarinho Leva-lhe uma alegria Desde que se foi embora Quando está sozinha e chora Pensando em voltar um dia Leva-lhe uma alegria E o brilho no olhar Leva-lhe uma alegria Honeste e trabalhador Todos te vão dar valor E lá longe vais triunfar Chega a casa já cansado A sua camada e tal A soltada perde-se a mais Recordando-os que mais ama O frio não apaga a chama Chora a falta dos seus pais Eu quero ouvir Eu quero ouvir como é que é vocês E vai lá Canta, canta, passarinho Vai cantar para o imigrante O povo deixaste o ninho Deixo vê-lo o seu cantinho E hoje chora a instante Eu quero ouvir como é que é vocês Canta, canta, passarinho Leva-lhe uma alegria Desde aqui se foi embora Quando está sozinho e chora Pensando em voltar ao dia Vamos lá! Tudo certo! Uh, uau! Uh, uau! Imigrante nesse geiro Tu estás no estrangeiro Sabes que a vida é pura A falta do teu país Não consegue ser feliz A saudade não tem lugar Quando chega neste agosto Com um sorriso no rosto Contente se passa à estrada É ao longe de Portugal Uma alegria sem igual De abraçar a terra amada Eu quero ouvir como é que é Canta, canta, passarinho Vai cantar para o imigrante Como tu deixaste o mim De joelho ao seu cantinho E hoje chora distante Canta, canta, passarinho Leva-lhe uma alegria Desde aqui se foi embora Quando está sozinho e chora Pensando em voltar ao dia Canta, canta, passarinho Vai cantar para o imigrante Vai cantar para o imigrante Vai cantar para o imigrante Como tu deixaste o mim De joelho ao seu cantinho E hoje chora distante Eu quero ouvir como é que é Bora! Canta, canta, passarinho Canta, canta, passarinho Leva-lhe uma alegria Desde aqui se foi embora Quando está sozinho e chora Pensando em voltar ao dia Canta, canta, passarinho Boa, boa Amigo, como é que está? Está bem Estou bem ou não? Ela lá Quero apitar o comboio As mulheres são a coisa mais bonita Que existe na vida Mas quando elas pensam em abalar O homem tem que ir assim Ao ouvidinho delas E dizer assim Fica amor, fica Não vai embora, fica É ou não é? Tudo bem? Vão lá então escutar Fica amor Escutar não Escutar e dançar Bora lá Fica amor, por favor Não beija amor Fica junto aqui comigo O que me atrai Só não é bom Quando você diz que vai embora Fica amor, por favor Não diz amor Fica junto aqui comigo Fica junto aqui comigo Que me amaram Pois teu cheiro, teu sabor E me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Quero me ver Oi, vem, vai, vai Vem dançar Só não é bom quando você diz que vai embora Fica amor Fica amor Fica amor, não vai embora Fica Eu amo você Fica junto aqui comigo O que me amaram Oi, vem, vai, vai, vai Vem dançar E salta o corpo Volte mais Vem dançar Vem dançar O que me amaram O que me amaram Que me amaram E abraçam E cheio de beijos Só não é bom quando você diz que vai embora Fica amor Fica amor Fica, fica Fica, fica Fica, filhosa, Julieta Bola Fica, filhosa, Julieta Fica Fica amor Por favor Não me amaram Fica Fica Junha O que me amaram O que me amaram Pois tem um cheiro Que o sabor E o que me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Fica amor, por favor, não deixe amor Fica chão daqui comigo que me amaram Pois teu cheiro, teu sabor que me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Olha em my life, vem dançar e solta o corpo Um pouco mais que você comigo, amor é pior Me pegar, me abraçar, te encher de beijos Só não é bom quando você diz que vai embora Olha em my life, vem dançar e solta o corpo Um pouco mais que você comigo, amor é pior Me pegar, me abraçar, te encher de beijos Só não é bom quando você diz que vai embora Fica, fica! Fica, fica! Bem, também há aqueles casques, vai, vai! Vai, vai, vai! Vem bailar e vem dançar e solta o corpo Um pouco mais que você comigo, amor é pior Vem bailar e vem dançar e solta o corpo Um pouco mais que você comigo, amor é pior Só não é bom quando você diz que vai embora Vamos lá! Vem bailar e vem dançar e solta o corpo Um pouco mais que você comigo, amor é pior E pegar, me abraçar, te encher de beijos Só não é bom quando você diz que vai embora Só não é bom quando você diz que vai embora Só não é bom quando você diz que vai embora Então qual é que é o vosso caso, é fica ou vai? Vai! Não vai nada, fica! Pelo menos até às três da manhã tem que ficar Vou já ali falar com o senhor Eliezer para fecharem a porta Só podem sair daqui às quatro da manhã, hoje Está bem? Então é o último baile do ano aqui Tudo bem? Como é que está? Obrigado por vir Obrigado por vir Como é que vocês estão? E era o último tabu? Foi a Eliezer Obrigado, obrigado Obrigado, obrigado Obrigado Vamos lá Bem, há pouco estávamos a falar que às vezes as mulheres querem abalar Mas os homens às vezes também querem abalar Sabem porquê? Porque algumas mulheres são traidoras É Algumas são Então vamos lá dedicar uma música aqui a uma mulher traidora É uma qualquer, não está aqui nenhuma dessas É uma, está a luz Vamos lá então, traidora A felicidade é tudo e para mim Mas hoje é tu que me tirou esse meu sonho Mas fui trair por alguém que me tirou por tudo isto, perdi tudo e nada tanto Porque fizeste promessas que não cumpriste Ao me dizer, ao me dizer, por amor, até choravas Mas afinal não era eu quem tu querias É só mentiras e com o outro enganavas Para quem? Para quem? Traidora A felicidade é tudo e para mim Mas hoje é tudo e para mim Mas foi tu que me tirou esse meu sonho Traidora Traidora Por eu viver o que vivi Traidora Tu levaste para outra mulher a ver Traidora Já não te quero ver Traidora Podes ter um outro amor agora Podes ter um outro amor agora Mas não vai deixar de ser traidora Vá lá, como é que é? Puxa lá 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 Música Música Já não te senti, traidora, por viver o que vivi, traidora, tudo basta para outro que era meu, traidora, já não te quero ver, traidora, podes ter outro amor agora, mas não vais deixar de ser, traidora. Música 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 Quem é que é o fumador aí da família? É o parente. Ah, o parente. O parente não deixa faltar nada, nem sequer a misqueda. Para meus amigos, esta noite especial temos aqui uma companhia que faz a nos hoje uma menina que se chama Célia Almeida. Uma salvinha de palmas para ela. Vamos-lhe cantar os parabéns. Obrigado, dona Célia, por vir passar aqui a sua noite de aniversário connosco no Salão Variedades. Vamos lá, então. Para as palminhas, bem-vindos. Parabéns a você, nesta data querida, muitas felicidades. Muitos anos de vida, hoje é dia de festa. Cantam as nossas almas para a menina Célia. Uma salva de palmas e tenha tudo de bom do que a vida contem. Tenha muita saúde e amigos também. Mais alguém faz anos? Não? Um das três acabou o tempo. Muito parabéns. Muito parabéns. Muitos anos de vida... O que é isso? Pois é, vim aqui para o Algarve, vocês acham que ela está a pensar a mim? Ou já está lá com o outro se calhar, mas se sabe, não é? Vamos lá ver se ela está a pensar a mim, gostava que toda a gente fosse dançar. Vamos lá para combater o frio! Estou sozinho aqui, perdido na cidade Não sei aonde estou, carente desse amor, morrendo de saudade As luzes se apagaram, o sol já despertou Eu sou do fogo e mora, pensar alguém que chora É mesmo assim que eu estou Você está em mim Eu te vejo em cada rosto No sol do meu olhar Não deixo eu pensar Estás me deixando louco Será que está pensando em mim? Sentir o que eu sinto Será que chora para dormir? Será que chora para dormir? Será que chora para dormir? Será que está pensando em mim? Ouvi no meu grito de amor Será que está pensando em mim? Será que está pensando em mim? Estou sozinho aqui, partindo na cidade Não sei aonde estou, carente desse amor Morrer de saudade As luzes se apagaram O sol já despertou Não sou do fogo e mora E ser alguém que chora É mesmo assim que eu estou Só tu estás em mim Eu te vejo em cada roxo O sol do meu olhar Não ouviu-me a pensar Estás me deixando louco Será que está pensando em mim? O sentido que eu sinto Será que chora para dormir? O ouvir o meu grito Será que está pensando em mim? O sentido que eu sinto Será que chora para dormir? O ouvir o meu grito de amor Será que está pensando em mim? O ouvir o meu grito de amor O ouvir o meu grito de amor Será que está pensando em mim? O ouvir o meu grito de amor O ouvir o meu grito de amor O ouvir o meu grito de amor Estou sozinho aqui O ouvir o meu grito de amor O ouvir o meu grito de amor E ser alguém que chora É mesmo assim que eu estou Só tu estás em mim Bravo! Eu te vejo em cada rosto Eu vou-te me enronar A luz do meu pensar Estás me achando louco Será que está pisando em mim? Sentir o que eu sinto Será que chora para dormir? Ouvindo o meu grito Eu quero ouvir como é que é Será que está pensando em mim? Sentir o que eu sinto Será que chora para dormir? Ouvindo o meu grito Será que está pensando em mim? Sentir o que eu sinto Será que chora para dormir? Ouvindo o meu grito de amor Ouvindo o meu grito de amor Muito obrigado! Va-valho! Então meus amigos obrigado por estarem desse lado Inscrevam-se aqui no canal, no Youtube, no Facebook e também no Instagram Tudo através de lejinha oficial Até ao próximo vídeo, vabalho!